LUIDI! Como é que ele fala no Mario Kart? É... Como é que ele fala? É... Como é que ele fala no Mario Kart? É... É... Yahoo! Huá! Uhul! Yihii! Hahahaha! Hahahaha! Here we go! E também notícia! Streamer Lil Vinicinho Foi pego Em uma festa Na CCXP É... Fazendo besteira É... O Lil Vinicinho Também conhecido como Vinicius Um streamer que usa a cara de rato Foi pego aos beijos Com... Segurança da CCXP Dark 1 Na Dark 1 Oiiiiiii! Também notícia! Tchau! A raposa Rouba O cachorro Pede O lobo Ele pede Auuuuuuu! 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 Eu errei! A raposa Rouba O cachorro Late E o lobo O lobo pede Auuuuuuuu! L Dê, papai Dê, 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 dê Moleque, lobisomem pidão presidente Pra mim é Pra mim não tem como, viado Não tem como, viado Lobisomem pidão presidente Pra mim é o auge, viado Pra mim é o, pô, mano É o auge do nonsense, viado E ele fortão assim, ó Pô, tá maluco, mano Se alguém tiver o vídeo aí eu vejo de novo Pô, tá maluco, mano Ele fortaralho assim, ó Lobisomem pidão presidente Nada com porra nenhuma, viado É muito foda, eu quero achar esse vídeo Pô, muito foda, mano Muito foda, muito foda Manda aqui, manda aqui Eu sempre esqueço, tem que favoritar Pô, é muito bom, mano Eu tenho aquele psicólogo? Por que, rapazão? Ó, eu sempre esqueço A raposa eu sei Agora o outro eu esqueço A raposa Toma Ó A raposa rouba O cachorro toma E o lobo O lobo pede Me dá, papai Moleque, é muito chica É muito foda Isso é muito foda, irmão Cara, isso pra mim é a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos Cara Olha isso aqui, cara Porra, tá maluco Irmão, não tem como, piada Pô, ele com a faixa Porra, sai, sai, sai Ele com a faixa de presidente Não tem como Pô, tá maluco, mano Isso é muito bom, viado Pô, tá louco Tá louco, tá louco Não faz sentido nenhum, mano Pô, tá maluco, mano Tá maluco Pô, o cara que fez isso aí Tem um lugar no céu Vou deixar assim Pô, essa aqui não é live do Luigi, não Amanhã vai ter, ó Reagindo a Monarque É... Casa de Cultura É, Lando Moura Chega Pá Inclusive, vou ter que ir lá ver Lá no forró dele, lá, mano Ver a mulher feia lá Depois de nove meses Posso dizer Nunca vou esquecer A comida que você me deu No banheiro do banheiro Calma aí, meu filho Calma aí, paizão Pô, peraí Pô No bandejão da Rural ainda Que dia Tava lá esse dia Puxa Eu, hein Vou explicar pra vocês Por quê O Livre Sim O Livre Sim O Monarque O Monarque Não consegue Você não consegue, né, Monarque Não consegue ficar quieto, né, Monarque Monarque Já acabou Já acabou, parceiro Já acabou Você não consegue, Monarque Não consegue, Monarque Fica quieto Ele é assim, ó O Luigi é assim, ó Cadê? Ele é esse cara aqui, ó Cadê a viável? Ó Não O Livre Sim Simplesmente Monarque, chega A eleição já acabou, Monarque Acabou Acabou Eu vou explicar por quê O Livre Sim Hoje Não O Livre Sim Hoje É doente Esse cara é Esse cara é doente Aí Que isso, Marcão? Simplesmente O Lula Disse Que o dólar Vai valer Dois reais Eu não é O maior presidente Que o mundo já teve Eu não é A live dele é assim Eu nunca mais vi a live dele, cara Eu tô sem tempo O Livre Sim Não O Livre Sim Uma vez Agora eu vou falar O Livre Sim Uma vez Minha comigo Chega Ai Ai Eu não tô bem Ai Eu não tô bem Eu não tô bem Eu não tô bem Pode a live assim Pode ser? E também Notícia Ó Vou fazer assim E também Notícia Mucaló Mucaló É pica Não Aí é pida Aí é pica Quem vai querer? A minha periquita A minha periquita A minha periquita Quem vai querer?